Olá, internautas, tudo bem? Aqui é a Luana Sabahine. Pedi que você se inscreva no canal. Se você caiu de paraquedas aqui, inscreva. A gente fala de filmes, séries, desenhos, making office, fazenda, reality shows, curiosidades, casos e mistérios. Aqui tem tudo. Aqui eu amo falar, tá bom? E notícias também. Então, aqui vai estar na playlist notícias. Então, hoje vamos falar de Wentworth Miller. Acho que é assim, o nome dele é bem diferente. Ele é o Michael. Michael de Prison Break, não é? Quem aí curte Prison Break, conhece, pelo amor de Deus, Michael Schofield. Eu sou apaixonada por Prison Break. Não vi a quinta temporada, comecei a ver e parei. Mas as primeiras, principalmente a primeira temporada, é sensacional. Esti com a minha mãe. Curto demais Prison Break. Fez parte, sim, aqui da minha casa. A gente curte muito. E teve uma notícia aí, nesses últimos dias, sobre Prison Break. Eles queriam fazer uma sexta temporada, mas não vai ter. Não vai ter mais temporada de Prison Break. Por quê? Porque o ator principal... Principal... Olha, eu enrolei tudo. Principal, que é Prison Break. Eu enrolei tudo, né? O ator principal, né? Ele simplesmente disse que não vai mais fazer personagens héteros, porque ele se assumiu gay, já faz alguns anos, e levou muitas críticas por causa disso, né? E o personagem dele na série é heterossexual. E quando ele se assumiu, ele estava fazendo a série, ele recebeu muita crítica por causa disso, porque as meninas loucas pelo personagem e tudo começaram a agredir ele demais nas redes sociais. Ele levou muito xingamento. E muito xingamento. Ele falou assim que ele foi muito criticado por causa da preferência sexual dele, por causa do personagem dele que era hétero e tudo. As pessoas começaram a misturar as coisas, né? Ele era muito assediado na época. E aí ele não quer mais fazer personagens héteros. Não é mais só o Prison Break, ele não quer mais fazer nenhum personagem hétero. E aí ele deu uma declaração sobre isso. Então, eu vou ler a declaração dele, depois eu vou falar a minha opinião, tudo bem? Então, vamos lá. Declaração dele, ó. Estou fora de Prison Break, oficialmente. Não por causa de ofensas nas redes sociais, embora isso tenha centrado a questão. Então, não é somente por causa das ofensas, né? Eu só não quero interpretar personagens heterossexuais. As histórias deles foram contadas e contadas. Então, não há mais Michael. Se você era fã da série, esperando por temporadas adicionais, eu entendo que isso era excepcionante. Eu sinto muito. Se você está incomodado porque se apaixonou por um homem hétero, fictício e interpretado por um gay na vida real, isso é seu trabalho. Tipo assim, dane-se, né? Escrever um texto após um desabafo sobre a sua relação com as redes sociais. Aí, depois, o ator que faz o Lincoln Burroughs, né? Que é o irmão dele na série. Ele escreveu, né? O Miller esteve presente em todas as cinco temporadas. Aqui é a reportagem, né? Continuando. Da série com o personagem Michael, o personagem que vai para a prisão por vontade própria, em busca de liberar o irmão mais velho, o Lincoln Burroughs, interpretado por Dominique Purcell. E aqui é o Dominique falando, ó. Foi divertido, companheiro? Que viagem que foi! Apoio totalmente e entendo seu raciocínio. Que bom que você tomou essa decisão por sua saúde e sua verdade. Continuo com suas postagens. Te amo, irmão. Escreveu Purcell. Bom, minha opinião sobre isso. Então, aqui é somente a minha opinião, tá? Então, aqui é a mensagem, tudo o que aconteceu. Aqui é somente a minha opinião, tudo bem? E, por um lado, eu entendo o lado dele, tá, gente? Imagina quantas mensagens de pessoas idiotas, pessoas otárias, pessoas preconceituosas mesmo, assim, pessoas que eu não tenho nem como descrever uma pessoa que vai lá e critica a outra por causa da sua preferência sexual, porque se apaixonou pelo cara. Sim, o cara é lindo, o cara é maravilhoso. Você assiste a série, você não consegue nem piscar, porque, realmente, o ator é maravilhoso, ele faz um papel incrível, ele é um ótimo ator. Eu sempre achei, você fica fascinado, ele tem um carisma que é só dele e tudo, você realmente se apaixona, você torce por ele, pela Sarah, realmente, você tá achando a série. Mas, ele não é um Michael. Ele é o cara, você entendeu? Ali é um personagem. Aí, você descobre que o cara é gay, você vai lá xingar o cara por causa da orientação sexual do cara, você entendeu? Pelo amor de Deus, gente! Existem pessoas, realmente, idiotas e otárias que vão a xingar. Então, ele deve ter recebido muitas, muitas mensagens horrendas. Eu posso imaginar, você entendeu? E, realmente, ele desabafou muito isso na época, que ele recebeu mensagens tenebrosas de pessoas xingando ele, pelo amor de Deus, por causa da orientação sexual dele. Ele admitiu, né? Ele falou, eu sou gay assumido, eu sou um cara homossexual, ele tem um marido, tá? Ele é casado, tudo, assumido. Então, ele é um cara que vive a vida dele, trabalha tudo corretamente, aí o cara vai lá e xinga por causa. Então, assim, existem essas pessoas otárias, idiotas, que é difícil até de descrever, que faz o cara até desistir da profissão. Você vê que o cara tem talento, tem tudo pela frente, e faz o cara até pensar nisso, né? Que não quer mais interpretar o personagem que marcou a vida dele. Então, por um lado, você até entende essa vontade dele de não interpretar mais o Michael, né? Você vê que ele tem um carinho pelo personagem, ele ficou cinco temporadas, foi a série que alavancou a carreira dele. Então, eu posso imaginar que ele tenha um carinho pelo personagem, né? Claro, né? Que ele é conhecido por causa da série. Então, assim, por um lado, eu entendo que ele ficou chateado, que tudo e tal, mas, por outro lado, eu imagino assim. Ah, e outra coisa, eu não sou famosa, não é? Eu tenho um canal aqui minúsculo, que é uma gotinha no oceano aqui no YouTube, e eu recebo crítica, gente. Eu recebo gente me xingando aqui todo dia, por causa das vezes que eu critico um filme, e isso, às vezes, até incomoda. Você imagina um cara milionário conhecendo o mundo inteiro. Então, tipo assim, a gente pode até imaginar, por isso que eu estou falando que eu entendo um pouco o lado dele. Mas, por outro lado, ele é um ator. E o que o ator faz? Interpreta personagens diferentes, não é? Personagens que não são iguais a ele. Não é isso que um ator faz? Então, ele não vai mais interpretar heterossexuais? Ele só vai interpretar homossexuais. Por um lado, é por causa de tudo que ele sofreu. Igual eu falei, eu até entendo. Só que, por ele ser um ator, não é interpretar personagens diferentes de você? Porque, senão, se você só interpretar aquele... Você só vai interpretar quem é igual a você, Então, nunca mais podemos ter um super-homem no cinema. Porque só pessoas que nasceram em Krypton e que podem voar, que podem ser o Superman, você entendeu? Uai, nunca mais poderemos ser um Superman no cinema. Só que também você até fica pensando, meu Deus, para que seis temporadas de uma série que é o cara fugindo da prisão? Para início de conversa, Prison Break não precisa de outra temporada. Eu amo Prison Break e não consegui terminar a quinta temporada. Já começa aí. Nem precisa de uma sexta temporada. Só quer ganhar dinheiro. Não tem mais história. Não sei como é que terminou a quinta. A mamãe viu a quinta temporada. Eu não consegui assistir tudo. Então, assim... Quem aí viu a quinta? Terminou bem? Terminou com um gancho para a sexta? Nem sei. Mas, na minha opinião, nem precisava ter uma sexta temporada. Eles não vão fazer, tá? Se ele inventar, assim, que realmente falar que não vai fazer, eles não vão fazer sem o Michael. Não tem como. Ele é a cara da série. Então, não tem como. Eles não vão fazer sem ele. Já aí é uma boa também. Não vou inventar um Prison Break sem o Michael, pelo amor de Deus. Mas eu acho estranho um ator... Porque... O que é a função de um ator? Interpretar vários personagens. Várias... Assim, vários personagens diferentes. Você vai interpretar um personagem só que seja igual a você? E outras? Se você é famoso, você está sujeito a... levar críticas, né, gente? Até o Léo fala assim, Luana, você tem muita coragem de colocar a sua cara tapa na internet para falar mal de um filme famoso. E aqui, gente, o meu canal é muito pequeno. E todos os dias eu recebo xingamento em algum vídeo. Às vezes, é um vídeo de três anos atrás que eu recebo xingamento. Num canal de oito mil inscritos. Você imagina um cara no Prison Break. Você entendeu? Você imagina. Então, assim, você colocar a sua cara na internet, não importa. Se você tem um canal de oito mil inscritos, ou se você é um milionário de Hollywood, você vai receber crítica. Porque sempre tem um otário ou uma otária que vai te xingar. Sempre. Sempre. Você pode colocar um vídeo na internet salvando uma criança. Vai ter dislike no vídeo. Não tem jeito. Sempre vai ter críticas. Quero saber a opinião de vocês. Por favor, deixem aqui com muita educação. Tudo bem? Deixa aqui. Tudo bem? Beleza? Então, se inscreva no canal. Se você quer o de paraquedas aqui, mais uma vez, se inscrevam, comente alguma coisa. E até o próximo vídeo. Beijo. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.